Senhoras e senhores, você aí que tá me assistindo, você comprou um computador. Você quer fazer mais coisa com esse computador, de repente você quer editar vídeo, quer editar imagem, quer jogar jogos. Mas os aplicativos custam dinheiro, ninguém quer gastar dinheiro. A não ser com a maravilhosa camiseta dessa do Coisa de Nerd, link na descrição. Então, nesse vídeo a gente vai falar como fazer um monte de coisa no seu computador de graça. Desde fazer coisa tipo editar um vídeo profissionalmente até jogar jogo AAA. E eu não tô falando de jogo free to play não, tá? Eu tô falando de jogos AAA pagos, só que você vai conseguir de graça. Vamos começar com o editor de vídeo profissional. Calma, os jogos vão vir, tá? Você que quer ver game, segura aí, tá bom? Segura aí. De repente você tem o seu PC aí e tá pensando em editar vídeo. Mas é o seguinte, programa pra editar vídeo profissionalmente custa caro. O programa que eu uso, que é o Adobe Premiere, que é uma das referências da indústria, além de ser pago, é pago por assinatura. Você não compra ele uma vez só não, você tem que pagar todo mês pra continuar usando. Mas, mais uma vez, a gente não quer gastar dinheiro. A gente não quer. Eu tenho a solução pra você. Tem um programa de edição de vídeo profissional gratuito chamado de DaVinci Resolve. É um programa de uma empresa chamada Blackmagic. É a mesma empresa da câmera do Gaga. Sabe aquela câmera principal do Gaga? É ela. E ele é um programa extremamente completo. Eu não sei como eles dão de graça um programa com tantas ferramentas assim. Porque ele não é só um editor de vídeo. Dentro dele tem um programa chamado Fusion de efeitos especiais. Então, se quiser fazer efeitos especiais, ele faz também. E também tem um programa de áudio chamado de Fairlight. Se você precisar mixar seu áudio, corrigir coisa. Se você quiser aprender mais a como lidar com áudio em vídeo, tem nesse programa também. Não só isso, mas dentro dele tem um switch pra correção e gradação de cor pra vídeo. E o melhor, ele tá disponível pra Windows, pra Linux e pra Mac. Mas beleza, vamos falar de jogos agora. Como você pode ter acesso a games, até games AAA, desses que custam dinheiro. Não tô falando de demo, tá? Tô falando de você ter o jogo. Você baixa, você joga no seu PC for free. Vamos lá. Se você tem um PC e você não sabia disso, envergonha-se, tá? Porque isso tem que ser conhecimento normal pra todo mundo. O que você precisa fazer é baixar o Epic Launcher. Que é o Launcher da Epic, que é a empresa que faz o Fortnite. Mas não é no Launcher que você tá interessado. Por dentro do Launcher, criando uma conta lá, você vai ter acesso à Epic Store. Que é tipo a Steam, só que pertence à Epic, a empresa do Fortnite. A Epic Store, apesar de vender jogos também, toda semana dá jogo de graça. Eles dão jogo de graça. E eles fazem assim. O jogo fica gratuito por uma semana. Mas você não precisa jogar ele só por uma semana. Uma vez que você adicionou a sua conta na Epic Store, ele é seu pra sempre. Pelo menos enquanto a Epic Store existir, beleza? Só pra vocês terem uma ideia, nessa semana tá de graça Kingdom Come Deliverance. E também as TES. Na semana que vem vai tá de graça Faria. E também Assassin's Creed Syndicate. Eu não sei quanto tempo vai demorar pra editar esse vídeo. Talvez esteja de graça agora, enquanto você tá vendo. Mas você pode tá pensando aí, beleza, esses jogos são de graça, mas eu não tenho um PC pra games. Você não precisa baixar agora, é só adicionar a sua conta. Você vai montando a sua biblioteca de games, pra na eventualidade de um dia você ter um PC pra games, você já tem a sua biblioteca montada. Sem gastar um centavo. Tipo, essa daqui é a minha biblioteca. Tem Fortnite, ignora, tá? É free to play. Mas eu adicionei pra ela o Abzu e também os jogos da série Arkham Asylum. Sabe aquela série do Batman? Teve uma semana que eles colocaram todos os jogos da série gratuitos. Aí eu adicionei todos na minha biblioteca. Eu não sei quando é que eu vou jogar, tá? Mas o dia que eu quiser tá aqui. O Epic Launcher tá disponível pra Windows e tecnicamente pra Mac também. Isso porque tem o Launcher no Mac, mas provavelmente não são todos os jogos que estão disponíveis. Porque tem muito pouco jogo que é portado pro Mac também. Mas de repente você pode também tá pensando em editar imagens, não só vídeo. Se aqui é uma coisa tipo o Photoshop, só que não custa dinheiro que nem o Photoshop. E você não quer gastar dinheiro, né? Eu tenho a solução pra você. Não é bem o Photoshop, tá? Não tem todas as funções. Não é tão completo assim. Mas faz bastante coisa. Que é um programa de edição de imagem chamado de Gimp 2. É nesse programa no Gimp de edição de imagem que eu faço as thumbnails do Coisa de Nerd. Eu tenho acesso ao Photoshop por conta da minha assinatura do Adobe Switch, do Adobe Cloud e tal. Só que eu uso o Gimp porque eu tô tão familiarizado com ele que eu voo nele, sabe? Tipo, eu faço tudo muito rápido. Isso porque quando eu comecei no YouTube era uma época de vacas magras, tá? Aí eu não tinha dinheiro pro Photoshop. Por isso que eu caí no Gimp e o Gimp foi o primeiro editor de imagem que eu aprendi a usar. Se você precisa editar uma imagem, de repente você tá pensando aí como fazer suas thumbnails pro YouTube. Você começou com o seu canal agora. Ou você só precisa editar uma imagem sua que você quer colocar no Instagram. O Gimp tá aí pra você. Ele faz tudo isso. E o melhor, ele tá disponível pra Windows, pra Mac e pra Linux. Mas beleza, vamos pra próxima. Vamos falar agora da galera que precisa fazer um trabalho pra escola ou pra faculdade. Ou sei lá, uma planilha de cálculo pro trabalho. Mas tipo assim, você não tem o Microsoft Word, você não tem o Microsoft Excel, você não tem acesso ao Microsoft Office, que é pago. O que que você faz? Boa pergunta. Você procura um suite de Office gratuito. E é pra isso que existe o LibreOffice. E pra todo programa pago que você encontra no Microsoft Office, tipo o Word, o Excel, o PowerPoint, vai ter um paralelo gratuito no LibreOffice. O Microsoft Office tem o Word, que é um editor de texto pago. O LibreOffice tem o Write, que é um editor de texto gratuito. O Office tem o Excel, que é um editor de planilhas. O LibreOffice tem o Calc, que é um editor de planilha gratuito. E assim por diante, vocês entenderam? Tipo, é claro que o LibreOffice não tem todas as funções do Microsoft Office. Mas pras coisas básicas, principalmente pra galera que tá fazendo trabalho de faculdade e de escola, ele faz tudo. E a gente tá procurando coisa gratuita aqui, beleza? Eu lembro que foi lá pra época que eu tava começando esse canal aqui, a época das vacas magras, que eu tava escrevendo a minha tese de mestrado também. E como eu não tinha muito dinheiro, eu tinha que procurar uma coisa que fosse ou gratuita ou muito barata. E eu escrevi a minha tese de mestrado inteira no OpenOffice. O OpenOffice era um projeto também gratuito de pacote de Office. E foi dele que o LibreOffice descendeu. Esse programa, ele vem depois, tá? E o LibreOffice tá disponível pra Mac, Windows e Linux. Mas se você tiver precisando editar um áudio, de repente tem uma gravação aí e você quer mexer nela, ou você quer começar seu podcast. Sei lá, claro que tem um programa gratuito pra isso, ele se chama Audacity. É um programa que eu uso desde que eu comecei aqui no YouTube, mais uma vez, época das vacas magras. Se você precisar tanto de gravar quanto de editar áudio, ele vai fazer isso pra você. Tipo assim, você tem um áudio com muito ruído no fundo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. A gente vai corrigir isso. A gente seleciona o ruído, vem aqui no Noise Reduction. Você tem que pegar o profile do ruído, depois você seleciona tudo e vai de novo no Noise Reduction. Você tem que fazer isso duas vezes, você clica OK e o ruído diminuiu. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Cadê o ruído? O ruído sumiu. E o Audacity tá disponível pra Mac, Windows e Linux. Mas você aí pode estar querendo converter um arquivo de vídeo. De repente você tem um arquivo aí num formato que você queria assistir no seu celular e seu celular não roda. Ou tem um vídeo muito grande que você queria comprimir, deixar pequenininho pra poder mandar pra alguém por e-mail. Enfim, tem vários motivos pra você querer converter um arquivo de vídeo. E obviamente você pode fazer isso de graça com um aplicativo chamado de Handbrake. Você pode ir lá pegar um vídeo seu num formato específico, com codificação específica, com taxa de quadro específica, com bitrate específico e converter pra outro formato, pra outra codificação, pra outra taxa de quadros, com outro bitrate. O Handbrake tá disponível pra PC, pra Mac e pra Linux. E agora um programa que eu comecei a usar recentemente, mas tô usando ele pra quase tudo. Você aí pode estar precisando de um programa pra fazer anotações, escrever, guardar um link, sei lá. Pra isso eu uso um programa sensacional pra anotação, mas tipo assim, tem que tirar o chapéu. Chamado de Notion. Eu vou dizer desde já que ele funciona em Windows, Mac, em Android e iOS. Você pode começar alguma coisa no seu PC, terminar no tablet, terminar no celular, depois retomar no PC, enfim. É esse programa que eu tô usando agora pra ler o meu roteiro, tá? Eu escrevi o roteiro desse vídeo inteiro nele aqui. Tem uns bullet points também, tá? Tá tudo aqui. Olha ali, aplicativos grátis para PC. Ele é um programa de anotações muito interessante, porque ele te permite customizar a página de anotação pro jeito que você quiser. Você pode programar a página e você pode também baixar a página programada que outras pessoas fizeram. Então, por exemplo, eu anotei uma lista simples aqui, que é de para fazer. Mas eu tenho as minhas anotações de roteiro também, e elas são bem mais complicadas. Vocês já viram o meu vídeo de segredos dos youtubers. Se eu clicar aqui, open, tá aqui o meu roteiro, beleza? Tá aqui o meu roteiro. E essa daqui é uma página de anotação mais complicada, porque eu posso, inclusive, colocar tag em cada roteiro. E o legal é que você pode criar anotações dentro de anotações, porque qualquer palavra de uma anotação pode virar uma sub-anotação. Eu tenho aqui uma página não titulada, eu vou colocar o título exemplo. Aí eu venho aqui e faço minha primeira anotação. Exemplo 1. Eu seleciono ela, eu venho aqui e transformo numa página. Aí o exemplo virou uma página. Aí eu clico nele e coloco aqui dentro exemplo B. Aí se eu abrir aqui no canto a minha anotação de exemplo, eu tenho ali exemplo 1. Então, tipo, dá para você ir criando anotações dentro de anotações para se organizar. Tem mais um monte de função, dá para fazer tabela, importar link, importar imagem, enfim. Esse treco é mega completo. Mas eu tenho que avisar que tem uma versão paga desse app. Na versão gratuita, você fica limitado a mil blocos de armazenamento e 5 megabytes de upload de arquivo. Mas eu nunca cheguei nesse limite. Eu estou usando esse aplicativo há meses e até agora eu não precisei pagar. Está ali funcionando. E como eu disse, disponível para Windows, para Mac, para Android e para iOS. Então é isso, galera. Um monte de aplicativo gratuito para você fazer um monte de coisa no seu PC. Eu prometi, desde edição profissional de vídeo até jogar jogos. Eu espero que tenha sido útil para vocês. Se vocês puderem me compensar com os seus joinhas, eu agradeço demais, tá? Deixa aí um tapa no dedão. Se inscreva no canal e tem dois vídeos na tela aparecendo agora para você escolher o próximo que você vai ver. Clique em um dos dois. Até mais. Tchau.